Fala galera, tranquilo, beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal E nesse vídeo de hoje aqui é um vídeo um pouco diferente, porque eu resolvi anunciar um curso aqui que eu pretendo passar pra vocês aqui É um curso básico, mas com fundamentos já também algumas coisas avançadas nele E o melhor de tudo pessoal, totalmente gratuito, beleza? Se você tá entrando no mundo audiovisual agora e não sabe como editar os vídeos que você captura aí do seu drone Se você comprou um drone aí da China, chegou aí pra você e você não tá sabendo editar os seus vídeos Nesse curso você vai aprender do básico até o procedimento final, que é a postagem no YouTube, beleza? É um curso básico, como eu falei, né? Do Adobe Premiere Você vai ter, as ferramentas que você vai precisar é ter o Adobe Premiere na sua máquina instalada, né? E não precisa ser uma máquina de última geração, beleza? Uma máquina básica mesmo já é capaz de editar vídeos É claro que não vai editar, você não vai ter a mesma fluidez se você tiver uma máquina já melhor, com desempenho maior Mas não deixe a máquina ser o limitador para o seu aprendizado, beleza? Eu vou mostrar algumas técnicas aqui também, para você editar vídeos pesados, mesmo na sua máquina que não seja tão boa Beleza? Que é um sistema de proxy Mas isso daí é um assunto mais pra frente, né? Que no decorrer desse vídeo você vai aprender E eu vou fornecer o material para vocês Fazer esse curso, não o programa, tá? O programa eu não vou fornecer isso não Isso aí você vai ter que dar o seu jeito aí, beleza? O ideal é você fazer uma assinatura da Creative Cloud, né? Lá do Adobe, né? Ou baixar a versão genérica, né? Você quem sabe aí Lembrando que a versão genérica tem muito bug Ela trava do nada Não é legal? O ideal é você ter uma assinatura do Adobe Na Adobe, beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixa aí seu like Se não for inscrito no canal, ainda se inscreva Compartilha em suas redes sociais Com seus amigos Que querem aprender a editar Fazer um... É... Que querem aprender a edição de vídeo É... Totalmente gratuito, tá? Vão ser algumas aulas Então, pessoal, nesse curso Nós vamos aprender a criar uma sequência, né? Criar um projeto Do zero, do nada É... Fazer os cortes Fazer a edição desse projeto Desses arquivos de vídeo Colocar áudio Fazer o tratamento de cor Esse tratamento de cor vai ser básico, tá? Eu vou mostrar o básico pra você Só o caminho pra você poder... É... Se aprofundar mais Beleza? E também colocar a música Como trabalhar com a música no seu projeto de vídeo Como você pode fazer pra... Mexer com a emoção Com a emoção das pessoas Através da música em seus vídeos Como você escolhe uma música Onde você vai baixar músicas gratuitas Beleza? É... Eu já tenho vídeos aqui no canal também Que eu mostro sites Onde você baixa música gratuita Totalmente gratuito, né? Pode acessar aí o conteúdo do canal aí Que você vai encontrar E você vai fazer o tratamento de áudio Também Tratamento básico Porque eu já tenho um... Um vídeo também no canal De tratamento de áudio Talvez eu até incorpore ele aqui Mas não é no Premiere, tá? Ele é no Adobe Audition E a renderização Como você vai fazer o render? É... Esse aí já é a parte final já do projeto, né? O render E como você faz pra postar no YouTube Beleza? Então é isso aí, pessoal Se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixei seu like Se não for inscrito no canal E se inscreva Me siga lá no Instagram Tá passando aí, ó RK Imagens e Músicas Considere também ser membro do canal Pra nos auxiliar Criar nossos conteúdos gratuitos Como esse Pra vocês Beleza? Que é uma forma de nos incentivar também E... Compartilhe esse vídeo aí Em suas redes sociais Com seus amigos Que querem aprender a editar vídeo No Adobe Premiere Beleza? Lembrando que é totalmente gratuito Então, meus amigos Esse foi só o anúncio mesmo Fique... Acompanhe aí Ative as notificações aí do canal Pra você ser lembrado Porque os próximos vídeos Já vão ser as aulas Beleza? Fiquem com Deus Fiquem na paz Fui! Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus